Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa polêmica envolvendo o quinto filme da franquia Rambo, que se chama Rambo, The Last Blood, ou Rambo Até o Fim, filme que já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O filme Rambo Até o Fim está sendo duramente criticado pelos grandes veículos e pela imprensa aqui do Brasil. E eu poderia citar pra vocês aqui a crítica bizarra da Folha de São Paulo, que simplesmente resumiu o filme da seguinte forma. Rambo, horroroso por cirurgias plásticas, se transforma em um exterminador de mexicanos amando do presidente Donald Trump. Foi com quase essas palavras que a Folha de São Paulo resumiu o filme, galera. Viu, seu idiota? Você é burro. E é muito triste, galera, ver que muitas vezes esse viés ideológico, esse viés político, ele se sobrepõe à arte, tá ligado? Cinema é arte, galera. Em momento algum nesse filme do Rambo se fala em questões políticas. Ninguém fala em governo nesse filme. Nós temos ali o Rambo, a sobrinha, a empregada que mora com eles, a jornalista e os bandidos, tá ligado? Não tem mais ninguém nesse filme. Em momento algum é feito algum tipo de menção ao governo, à legislação do Donald Trump. Cara, não acontece nada. Simplesmente a gente vê nesse filme a jornada final do personagem. Que é um personagem traumatizado pela guerra. E o filme, em momento algum, se preocupa em transmitir uma mensagem. E isso não é ruim. Ele segue a linha narrativa do filme anterior. Eu sei muito bem que nós vivemos um momento muito sensível da nossa política. Um momento onde existe muito extremismo para ambos os lados. E Sylvester Stallone, junto com a produção do filme, ainda optou por usar essa narrativa aqui envolvendo o México. Que é uma questão muito sensível lá nos Estados Unidos também. E o que deixa muito triste nessa situação é a imprensa brasileira estar adaptando essa narrativa para tentar utilizar isso como uma arma. Como algo para criticar o governo atual do Brasil, cara. Que não tem nada a ver com o México. Não tem nada a ver com a história do Rambo. Então virou tudo assim uma coisa ridiculamente bizarra. É lógico que o filme não é perfeito. É lógico que Rambo, até o fim, não é o melhor filme da franquia. E eu também tenho uma crítica para esse filme. Eu não estou passando pano para ninguém, tá ligado? Eu achei que esse filme foi curto demais. E poderia ir um pouco mais além. Ele poderia explorar um pouco mais. Eu vou explicar para vocês como. Imagine se aquela jornalista, que ela já estava investigando tudo o que acontecia naquele cartel mexicano. Se ela tivesse publicado a história. Se ela tivesse mostrado todos os crimes cometidos por aquele cartel. E como John Rambo conseguiu acabar com essa rede de tráfico de mulheres. Seria algo muito foda. Imaginem galera, depois que acontece toda aquela brutalidade, depois de todas aquelas mortes. Imaginem que começa a chegar a polícia, começa a chegar helicóptero, tá ligado? Para prender o Rambo por tudo aquilo que ele fez. E passa aquele filme na cabeça dele novamente. Que ele mais uma vez é inimigo do Estado. Mais uma vez o personagem, apesar das perdas que ele teve, apesar da necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Os americanos começam a enxergá-lo novamente como um vilão, tá ligado? Como um vilão do Estado. E em contraparte, nós teríamos a história muito bem contada. E as pessoas, tá ligado? As pessoas humildes. As famílias das vítimas indo até lá para defender o Rambo, tá ligado? Ia ser algo épico. E imaginem que a cena final fosse o Rambo sendo preso, tá ligado? O Rambo gravemente ferido, sendo preso. E olhando para a multidão, tá ligado? Olhando para a galera que ao invés de chamá-lo de matador de crianças, como fizeram no primeiro filme. Tivessem agradecendo o personagem. E imagine que antes de ser preso, antes de entrar nos veículos da polícia. O personagem morresse, tá ligado? Seria uma ótima despedida do personagem. O que lembraria muito aquele final do filme, Chamas da Vingança, com Dezel Washington. Que é um filme que ele entrou lá na cidade do México. Trucidou mexicano pra caramba. E eu não vi nenhum veículo de imprensa falando mal desse filme, cara. E eu acho que o Rambo poderia ter esse final. Ele traria muito mais valor pra esse filme. E o Rambo poderia descansar em paz, finalmente, sendo reconhecido e tendo a gratidão do seu povo. Essa é a minha única crítica pra esse filme. Se você quer ver a minha crítica completa, basta acessar o site www.nerdfusão.com.br Que eu fiz uma crítica detalhada lá sobre o que eu realmente achei do filme. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho